Olá galera, beleza? Eu sou Carl Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu segundo canal. Hoje, o vídeo de hoje é o vídeo que é nada menos que mais um episódio da série Reagindo à Segunda Temporada do Zap, que é o episódio 20. Então já deixa muito like no vídeo, se inscreva-se no canal, arruma os 31 inscritos, me siga no meu Instagram, arroba k1.teixeira01, arroba k1.teixeira01, deixa muito like no vídeo, se inscreva-se no canal, é isso, deixa muito like no vídeo, a meta de like é 69, não, é, é, 79 likes no vídeo, a meta de like é 69 likes no vídeo, é isso, e vamos ao vídeo. O pai do Enaldinho é o Zap? Segunda Temporada, Parte 20. Será mesmo que o pai do Enaldinho, que se chama Enaldo, é o Zap mesmo? Não sei. O pai do Enaldinho é o Zap ou não? O pai do Enaldinho é o Zap ou não? Não sei. Quem sabe que o Guilherme é o Zap ou não? Esse é o Zap ou não? O Zap ou não? O Zap ou não? Pera aí galera, aqui eu já volto. Não! 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 Tá n'abora간! Tá n'abora! Cê sabe que meu pai mora na facinta né! O que é? O que é a sua mala? Estou aqui. Pelo amor de Deus! Olha, vocês estão vendo na branca aqui, olha. Que pa, de pegar a minha mala... Renaldo, você vai querer deixar cair o negócio, pelo amor de Deus! Isso é pipoca? É pipoca, nossa, mas... Roupa, blusa! Que roupa? Vocês vão comer o que? Vocês vão comer nada, eu tenho comida. Roupa, eu uso suas, qualquer coisa. É um bom ponto, eu vou pegar comida. Mas, enfim, meu pai mora numa fazenda. E comida está aqui? A fazenda, sem exagero, é um 100 quilômetros... Aqui da minha casa, você vai dar só comida. Não é perto da cidade? Não! Então não tem pipoca lá perto? Gente, talvez não volte hoje, nem amanhã. Talvez a gente fique uma semana fora, porque realmente... Ah, a gente devia ter pegado mais pipoca, velho. Um pouquinho mais, só uns três sacos de pipoca. Tem uma porção brasileira? Tem, qualquer coisa empresta, vai ter o seu. É, não, pelo amor de Deus. A pipoca tem também, eu posso emprestar você. Isso é um bom ponto. Como a viagem vai ser longa, eu acho que vou pegar um pouco de comida também. Pera aí, vamos lá. Ai, meu Deus! Ainda bem que o pai mora longe. Com certeza o sapo vai demorar pra caramba, mas chegar lá também. Deve dar pra matar a fome. Tá�. Tô, tchau, tchau. Pessoal de frio. Pessoal de frio. Vocês vão comer o quê? Vocês vão comer nada, eu tenho comida. Pompam a pipoca, velho? Talvez em volte hoje, nem amanhã. Talvez a gente fique uma semana fora, porque realmente muito bem. Ah, a gente devia ter pegado mais pipoca, velho. Um pouquinho mais, só uns uns três sacos de pipoca. Tem alguma coisa sobrada aí? Tenho, qualquer coisa, empresta, vai ter o seu. É, não, pelo amor de Deus. Pipoca tem também, eu posso emprestar o seu. Isso é um bom ponto. Como a viagem vai ser longa, eu acho que vou pegar um pouco de comida também. Pera aí. Ai, meu Deus. Ainda bem que o pai mora longe. Com certeza o sapo vai demorar pra caramba. Mas chega lá também. Deve dar pra matar a fome. Que frio. Beleza. Amado. Precisa essa comida aí? Mano, eu vou. Tá bom? Mentira, eu vou levar só o biscoitinho. Mas o resto eu como quando eu chegar lá. Tem água aí? Água, água. O Breno tá levando, não tá levando? Não. Ai, meu Deus. Pega água então, pega água rápido. Vamos, já vamos entrando no carro, porque a gente não pode perder. Vamos embora. Será que o sapo já não tava indo pra lá, não? Mano, eu não sei. Depois que a gente conseguiu mandar o estranho pra dimensão dele, eu não consegui tirar isso da cabeça, velho. Eu fico pensando, será que o sapo já não tá lá na casa do meu pai? Eu fico realmente com isso na cabeça e isso tá me atormentando, mano. O meu pai mora na fazenda e é realmente longe. Então, mano, demora umas duas, três horas de carro só pra ir até lá. Então, assim, não é tão fácil assim como parece. É isso que tá me tranquilizando um pouco, porque realmente o caminho é muito, mas muito longe e difícil de chegar. Realmente, o sapo não tem carro, né? Então a gente tá na vantagem. Vamos embora. A gente tem que ficar sempre bem atento, porque um dos meus maiores medos é o sapo de tentar seguir a gente. Ainda mais que o caminho é tão difícil. Ah, mano, sinceramente, eu acho que ele não vai seguir a gente, não. Ele já tem o endereço, ele queria o endereço. Se ele pediu o endereço, é porque ele queria ir sem a gente. Justamente que a gente nem sabia que ele ia estar lá. Então, não, mano, não. Pode ficar tranquilo que eu acho que ele não vai seguir a gente. Ai, mano, eu tô rezando pra realmente... Você ouviu esse barulho lá atrás? Não ouvi, mas deve ser o Nicolas. Ah, é o Nicolas. Ô, Nicolas, que demora, hein, mano? Vem embora, gente. Vem embora, porque o caminho é longo. Você colocou sua mala no porta-malas? Não, eu entreguei-a pro Breno, eu fui só pegar uma água. Não escutei o porta-malas fechando. Ah, deve ser barulho, deve ser barulho que o Nicolas fez. Vamos logo pra fase, eu quero chegar lá rápido, pra pelo menos ainda pensar na minha estratégia pra proteger a casa do meu pai do zap. Bom, gente, eu tô com o caminho o mais rápido possível pra gente conseguir chegar a tempo na fazenda antes do zap. Porque, querendo ou não, mano, a gente tá correndo contra o tempo. É longe, é uma estrada realmente longe e difícil de andar, como vocês podem ver. Olha aqui, é uma estrada de terra. Então, eu acredito que a gente consiga chegar a tempo. Ai, mano, acho que eu comi muita bala. Eu tô meio enjoado. Você tá chegando já? Ah, Nicolas, óbvio que você vai ficar enjoado, você comeu muito doce. E, mano, não, falta ainda uns 40 minutos até a gente chegar na fase do meu pai. Ai, mano, eu calente tenho joada, eu tô querendo banheiro, vamos logo. Que barulho foi esse? Vocês escutaram? Não, eu não escutei nada, mano. Às vezes foi alguma pedra que eu passei. Ai, mano, eu não tô ouvindo nada, velho. Eu só sei que eu quero parar, velho. Não, não chega, eu tô quase vomitando. Hein? Quê? Tá faltando quanto tempo, velho? Ó, Nick, ainda deve faltar uns 20 minutos, a gente não tá perto ainda não, mano. Ô, mano, sério, para o carro. Para o carro, eu preciso descer. Tá tudo bem? Eu preciso vomitar, mano, eu tô muito mal. Bom que a gente aproveita pra descer, dar uma respirada, esticar as pernas. Nossa, é verdade. Vamos ver como é que a gente não está, mano, tá ligado? Deixa eu tirar o cinto. Só de sair do carro já melhorou. Eu não devia ter comida, que é mó de bala, mano. Olha, Nick, aproveita, dá uma respirada. Tava precisando de dar uma alongada, mano. Meu Deus, tá quente, né? Acaso... Então o barulho que você estava escutando é realmente do zap no nosso porta-malas? Ah, isso eu não imaginei que era. Eu achei que tinha alguém ali atrás, alguma coisa ali atrás, mas eu não sabia que era o zap. Porque ele veio com a gente. Mano, eu concluí poeira pra caramba, velho. E o pior de tudo é que o zap é mais inteligente do que a gente pensava, mano. Como o caminho é difícil, é difícil de chegar, ele usou da gente dando caramba. Ele veio pra ele chegar até casa do meu pai. Ou seja, ele ia chegar junto com a gente, nem antes, nem depois. Caramba, mano. Como é que o zap entrou no meu carro, velho? Como é que ninguém viu isso, mano? Sinceramente, eu acho que foi quando a gente estava fazendo as balas, arrumando as coisas pra entrar dentro do carro, ele já entrou e já ficou esperando lá. A mala, o celular, tá tudo no carro. Tá com o celular no bolso, tá com o celular no bolso. Não tem nada no meu bolso, olha aqui, meu bolso tá todo vazio. O GPS no carro. Tá tudo dentro do carro. Eu vou pro carregamento. Velho, caramba, mano. O pior é que agora, a gente tá no meio do nada. Olha isso, mano. Olha a gente tá. Olha isso, não tem nada aqui, velho. Celular, ninguém realmente tá no bolso? Nada, velho. A minha celular ficou dentro do carro. Porque eu tava colocando música. Mas velho, agora então, mano, a gente tá no meio da estrada de terra. Ainda uns 20 minutos de carro da fazenda e sem nada. O Mino Zap tá na nossa frente agora. Será que o que eu acho que a gente tem que fazer? Andar até achar alguma vila, alguma casa de alguém pra pedir uma água, uma ajuda ou um telefone pra ligar. A gente pode esperar uma carona, às vezes. Que carona? Mas será que passa o carro aqui? Que raro pra caramba, mano. Que raiva! A gente não viu ninguém na estrada. Agora que vai passar. Não, mano, bom balance, mano. É o seguinte, o Zap tá de carro, agora a gente tá a pé. Agora vai demorar muito mais pra gente chegar. Ele com certeza vai chegar primeiro que a gente, velho. Ah, cara. Inacreditável, velho. Um tromato, um tromato, um tromato e sem água ainda. Caramba, o problema é que sem trajeiro, a gente tá ainda a uns bons 30, 40 quilômetros de estrada de terra fazendo. Ah, não, velho. É isso que não é um tromato, 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 não é um tromato. Meu Deus. Não, não, não é um tromato, rapaz. Mano, vamos passar, ele é um carro que a gente curte no carão, mano, nem sinal de vida, velho, ele está realmente no meio do nada. Calma, calma. Vamos mais. Não, eu vou sentar. Vamos parar. Olha, já, mano, já, velho. Tem horas que a gente tá andando, nem nada, velho. Terceira vez. Não vou ser nem o que a gente faz, mano. O Zap é uma outra ideia, mas eu ia ter chegado, inclusive, na casa do meu pai, velho. E a gente aberto, realmente com medo, né, nem pelo fato da gente ter que chegar na casa do meu pai, e sim pelo fato da gente sobreviver. A gente tá no meio do nada, nenhum sinal de vida. Não, não, mas se eu for pra tranquilo, que às vezes eu faço um abrigo, a gente passa a noite. Alguém tenta depois. O quê? Estão vindo. Parou de carro. Estão carros vindo? Parou de carro. Mentira. Parece que é de lado. Parou de carro. Tem algum carro perto. Pera, pera, a gente tem que pedir ajuda. Pera, cara, olha aí. Parou, parou, parou. É isso, parou. É isso, é isso. Muito obrigado. Por que o carro parou se ele não ia dar carona pra gente? Não sei. Não, era a ONU, a última chance de tá aí. Passa carro de um em uma hora aqui. Meu Deus, mano, a gente vai acabar morrendo aqui. Mano, a gente tá no nosso do nada, Breno, no nada. Por que ele parou se ele não ia dar carona pra gente? Mano, sei lá, se ele ficou com medo, achando que a gente podia fazer algum mal, sei lá, três pessoas aleatórias na estrada, não é comum. Fala, Breno. Ué, não vai passar um carro todo cedo agora. Minha garganta sica, velho. Não vai passar um carro todo cedo. Ei, ei, ei. Vocês vão me ajudar, não? Tô cortando as madrelas pra gente fazer o abrigo. Isso aqui, isso aqui é firme, ó. Isso aqui a gente já consegue montar direitinho um abrigozinho pra gente ficar e passar a noite. Na boa, Breno. Passar uma noite assim eu não vou aguentar, mano. Que isso, a gente acha um rio, uma lagoa, alguma coisa. Aonde? Tem que só não ir do nada, Breno. Reinaldo, aqui é uma floresta. A gente pode cavar também, fazer um poço. Tá, Breno. Me desculpe, velho. Minha garganta tá sica, eu não tô conseguindo nem falar direito. Eu acho, mano, melhor a gente continuar andando pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, ou então, alguma pista, ou então... Então alguma outra pessoa pede carona no caminho, mano. Vai ficar parado, tá aí que não tá bem. Já tem quatro minutos, tá rovindo de catarola, chique. O pessoal da mamãe tá lá, tá lá. Tá lá, velho. Ai, esquece o que? Nossa, tem uma ponte aqui. Tá doente. Aí, eu tô todo doido, né? Coelhado, pô. Essa ponte é um bom sinal, pega. Olha ali. É o meu carro depois da ponte? Não, mentira. É ele, ele deve estar ali. Calma, vai com calma, ele deve estar ali. Calma, tem essa ponte aqui. Calma aí. Olha essa ponte, velho. Calma aí, ela tá saindo de madeira. Será que ela aguenta? Deixa eu ver. O Igor largou ele aqui. Peraí, sério mesmo. Sacanagem, viu? Mano. Mas será que o chocolate tá aqui? Comida. Vai. Novo aqui. O Zap ainda por cima. Comeu a nossa comida que a gente ia encher, deixado do carro. Eu tô acreditando, não tem mais nada. O Zap tava no porta-mala, mano. Isso não faz o menor sentido. Ué, cadê a... Cadê sua mala? Ah, minha mala tava aqui, velho. Ah, já se que fez. Ele tirou sua mala pra ele caber aí dentro. Ele roubou. Ela parou tudo igual ele roubou a nossa comida. Claro que não. Deixa eu ver isso aqui. Carlinhos, ele parece que comeu quase tudo que tinha. Será que o carro vai ligar? Deixa eu ver. Ligou! É, ligou. Oxi. Hum, parou pra nada. Não, não vou lá pra outra vir aí. Por que você vai abandonar o carro? Não sei lá. Vamos lá pra pra onde seu pai fala.